48 horas acordado, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? E aí galera, hoje eu estou aqui para jogar a minha nova carreira, aqui ó, tudo zero, só fiz a entrega de início mesmo, 46 XP, é, experiência né, eu não fiz nada até agora, é, eu vou fazer essa carguinha aqui que é para São José dos Campos, e vamos lá, o que eu não posso atrasar na minha primeira carga né galera, então vamos aqui, o freio de mão está adicionado, opa, desligou sozinho, então vamos aqui nesse DAF aqui, eu peguei essa entrega aqui para São José dos Campos, e galera, eu comecei essa nova carreira aqui, que eu achei meu filé para fazer isso, eu vou passar na frente da câmera aqui né, vamos tentar não bater muito, aqui eu não vou ter dinheiro né, eu estou, aqui eu estou liso, estou duro, sei lá como muita gente fala, vou tentar não bater essas cargas aqui, então eu estou aqui no mapa RBR, vou fazer minha carreira aqui, eu estou fazendo uma curva bem aberta, que é para não bater mesmo, então eu vou tentar fazer curva, curva não, vou tentar fazer carreira aqui, não, ó tiozão já, filho da mãe, preferencial é minha, eu nem sei de onde que eu estou indo, aí é, quebrar a mola, porra, sinalização, poxa, e aqui o quebrar a mola é uma montanha cara, aqui o quebrar a mola é uma montanha para você passar, aí tem um parceirinho com a carga da Iveco aí, indo para o seu destino, mas então galera, não sei se vocês perceberam hoje, mas eu postei um vídeo, tem uma nova mensagem, eu postei um vídeo de um review de um mod aí, de um Volvo aí, eu estou com esse DAF, tá, eu acho que eu falei Volvo, eu não sei o que eu falei aqui, mas é um DAF, tá, é, eu fiz um review de um mod aí hoje cedo, e eu acho que eu vou começar a fazer assim galera, eu vou jogar essa carreira aqui toda segunda-feira aí, eu vou estar postando vídeo dessa carreira, é, eu, eu vou estar fazendo um review de um mod aí, para não ficar sem, sem esses mods, vou fazer um review do mod aí, para não ficar sem mod para vocês aí então, e, é, esse review vai ser do mesmo estilo que vai acontecer, que aconteceu hoje cedo aí, hoje cedo não, é, foi meia hora antes aqui desse vídeo, que é, sai 11h30 o vídeo review, e meio dia o vídeo normal aí do Euro Truck de carreira agora, vai ser assim, é, então, é, eu quero fazer assim, porque geralmente eu faço um vídeo com mod, e, eita, porra, eu quero fazer assim, porque geralmente eu faço, eita, cabine, espera aí, geralmente eu faço um vídeo de Euro Truck, eu vou lá, pego e gravo o vídeo, mas só que eu, o vídeo só que eu gravo aqui dentro, então, geralmente nem aparece muito caminhão, então, vocês só não tem a noção mais ou menos aí do, do jeito que é por dentro, não tenho a noção aí, por fora, se é filé e tal, mas, apareci do norte aqui ó, tem a igreja ali ó, igreja é nada, é igrejão, apareci do norte aqui ó, tem a igreja lá ó, essa igreja é muito toca aí galera, olha lá, vou ver se consigo entrar ali, vamos ver se consigo dar uma passadinha parecida do norte, se não, vou ter, vou fazer a volta, ixi, bati, eu acho que eu não vou conseguir passar na parecida do norte ali, mas vamos ver, e porque aqui é uma entrada meio falsa, tipo, não, não entra, eu vou tentar aqui, dar a volta aqui ó, vou tentar subir aqui, subindo aí então, bom, passou, aqui tá, capital da fé, eita, capital da fé aí né, aparecida do norte, vou pular parecida não ó, parecida do norte aí pro seu galera ó, parecida aí, esse igreja é muito top, tem as estradinhas, não sei porque eu nunca fui galera, quem vai fazer mais a minha irmã, meu pai já foi, minha mãe, tudo já foi, eu nunca fui aí não, mas, é, dois igreja aqui, minha irmã foi, a Vagra foi, a Vagra foi, a Vagra foi, a Vagra foi atrás, e a Vagra é igualzinha essa igreja aqui, a Vagra tá aqui por fora, a Vagra é igualzinha assim, e, eu acredito porque o Vagra é, o Vagra é capricho no mapa dele, a única coisa que, eu não quero falar não, eu esqueço, a única coisa é, é meio chatinho o negócio aí, mas, eu esqueço, ele tem que jogar o mapa dele, eita, pega, não, culpa foi minha tiozão, foi mal, culpa foi minha, só não bate mais não, deixa eu fazer a cruz aqui retinho, não bate mais não aqui, culpa foi minha tiozão, foi mal, mas, galera, então, é, é, minha irmã falou que tá bem real mesmo, tá bem igualzinho, eu não vou entrar lá dentro do pátio não, tem como entrar lá, tá, tem como entrar, aí lá, tudo lá dentro lá, mas não vou entrar não, que eu tenho que descarregar isso aqui logo, eu quero entregar isso aqui logo antes que eu comece a bater de novo aí, mais Disney que tá bem legal, ô, mais Disney não, tá bem legal isso aqui, é bem real mesmo, aí com a verdadeira, eu não vou entrar lá não, mas vambora aqui, tudo, vamos finalizar essa carga aqui, a saudade de aparecer também é bem legal, legal, eu não vou pular esquerdo lá tá, eu vou frear aqui bem em cima, aí ó, meu freio rapaz, aqui tem freio, aqui tem freio moleque, é, mas galera já vai lá, deixando seu like aí, o que que é aqui, o shopping, é uma empresa né, a empresa, a empresa da Aparecida do Norte, então, por onde que eu tinha ia ter ido, vamos por aqui mesmo, não sei se eu consigo passar por aqui, mas vamos por aqui mesmo, é bem complicado aqui mesmo, tá saindo, estamos saindo aqui de Aparecida, eita, eita, caraca, esse cara caprichou aqui nos buracos, bom galera, se você viu esse, eita, eita, se você viu que tava embaçado assim ali no canto ali, aqui é que tinha uma propaganda de um, de alguns canais do YouTube, no YouTube, eu tirei, tinha umas três propagandas de três canais no YouTube aí, eu coloquei um bagulho bugado na frente, mas vamos continuando aqui nessa viagem, eu precisava abastecer o ar ferrou, que o posto ficou para trás, vamos embora aqui então, mas galera vai deixar seu like, eu falo sempre isso aí, porque eu sempre esqueço que eu falei, mas já falo de novo, vai deixando seu like, vai compartilhando esse vídeo, e me ajuda aí galera, eu quero chegar aos mil inscritos pelo menos esse ano, será que é possível? Mas, é isso aí galera, eu não faço vídeo para mim, eu faço para vocês o que eu faço o vídeo mais legal possível aí, eu vou fazer um curso de edição, aí eu acho né, dependendo aí, pelo que for, eu vou fazer um curso de edição de vídeo, eu sei editar, muitas vezes eu tenho preguiça, ó o parceirinho capotou aí, ô parceiro, aí não né, tá correndo aí né amigão, mas eu edito os vídeos aí galera, mas eu tenho muita preguiça de fazer algumas coisas, eu começo a fazer eu desisto, e eu também não tenho muito tempo aí para ficar 5 horas no computador editando um vídeo, entendeu? Aquele vídeo que eu faço zoando, que eu faço inteiro lá, tudo zoado assim, eu perco meu domingo praticamente fazendo aquilo lá, eu fico 5 horas editando um vídeo daquele lá, e ainda não fica tão bom, fica ruim hein, algumas coisas dele ficam ruins, mas eu vou tentando fazer, eu vou tentando trazer esse vídeo zoado um pouquinho aí para vocês, só que dá trabalho para cacete, então, nós vamos tentando assim mesmo, mas eu vou tentando fazer assim mesmo, então, vamos melhorando aí cada dia mais, tentando melhorar, descobri Talbater, mas não é aqui que eu quero entregar, se tiver um posto tem que abastecer, ah, bati de novo, poxa vida hein, isso aí, 13%, posto na rodovia de Talbater, acho que não vai ter, vamos acelerar se eu já virar aqui então, galera, eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando dos meus vídeos, eu sei que muita gente que vê aí meu vídeo aí e tal, não gosta muito de comentar aí, pouca gente que comenta, mas eu quero saber, o que vocês estão achando dos meus vídeos aí, muitas vezes eu tenho que gravar com pressa aí, algumas vezes falta vídeo, mas eu tento gravar uns vídeos mais legais que eu posso aí, e eu quero saber de vocês aí, deixe nos comentários o que vocês acham dos vídeos, geralmente aí eu assisto um vídeo inteiro meu aí, dos parceiros e tal, eu deixo meu like e comento alguma coisa, nem que for só zoando e tal, mas eu comento só para não passar despercebido aí alguma coisinha que ele errou e tal, mas falam para mim, deixa eu ver se é posto, é, não, droga, tirei que entrar ali, mas está chegando já, aqui na frente já, mas falam para mim aí, se está acontecendo alguma coisa aí no canal de errado, tem alguma coisa que não estão gostando, porque eu preciso disso para melhorar, se vocês não falarem nada, devem continuar do jeito que está, só se eu perceber mesmo aí e mudar aí, que vocês não estão gostando, eu percebo isso também pelo tanto de views, pelo tanto de views e o tanto de like que vocês dão, por isso que muitas vezes eu paro com o jogo, tipo, eu estou gravando no Aerotruque, se eu ver que não está dando view nem like, vocês não estão dando nem view nem like, eu paro de gravar ele, entendeu? Por quê? Porque é uma coisa que não está rendendo, vocês não estão gostando, eu também não, é porque eu gosto do Aerotruque para caramba, é o jogo que eu mais gosto, eu acho aí que eu tenho horas mais jogado na Steam é ele, e é assim, se eu ver que não está rendendo, eu vou ter que parar de gravar, porque se vocês não estão gostando, é para vocês os vídeos, então aí eu vou ter que parar de gravar, entendeu? Mas o Aerotruque é muito difícil parar de gravar, eu geralmente eu gosto muito aí, e tem muito gamer que ele grava o que ele está jogando no momento, tipo, o Zulu, eu não sei se ele faz isso, mas tipo, ele está jogando muito H111, daí ele vai lá e grava 50 vídeos de H111, e não muda, é só isso e tal, mas é só coisa, o Zulu não é assim não, tá galera? Então falando nisso já galera, falando em parceiros aí do canal, na descrição tem os canais parceiros aí, se você quiser dar uma passadinha lá, tem o Nestor, tem o TGB, tem o Zulu, tem o meu canal de lá, tem o meu canal de lives, tem o meu canal, não é o canal, tem o Zulu, o Nestor aqui, o TGB, meu canal de lives, acho que são só esses, eu não sei certinho aí, mas tem parceiro, acho que não, eu tenho poucos parceiros aí, eu tenho poucos canais parceiros, passar aqui no negocinho, nossa, eu vou deslocar o pneu do caminhão, e eu tenho poucos canais parceiros, se você quiser parceria comigo galera, se alguém quiser ir parceria, deixa aí nos comentários, que eu vou estar vendo aí, eu vou estar avaliando no canal aí, ver se a gente, se compensa aí e tal, se compensa para mim e para você, entrando aqui, está solto aqui atrás, se compensa para mim e para você aí, estar fazendo essa parceria, sei lá, vamos ver aí, é que nem o Nestor, o Nestor grava uma coisa, grava outra, quando a gente deseja de gravar junto, é o mesmo jogo, é o mesmo estilo de jogo também, olha a estancia do sul, então vamos encostar aqui, para entregar essa carga, parece que o volante não está pesado, mas está pesado para cacete, esse volante está mais pesado, que pedra na carriola, vamos encostar aqui, eita droga, para o outro lado, vamos encostar aqui, e agora que ela deu para latir, mas galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou encostar aqui, e já vou acabar, beleza? Então até a próxima, valeu e fui!